Bom dia, gente! Bom dia, gente! Bom dia, gente! Bom dia, gente! Bom dia! A pessoa que não quer dar bom dia, gente. Gente, a gente já se arrumou, já tá aqui prontos. A gente tá indo pra Orlando! Uau! Agora a gente vai primeiro na Perfumeland, comprar no Outland. E hoje é noite a gente vai pro jogo de basquete. Basquete não, cara. Vai, foi muito legal. NBA, basquete. Vai ser muito legal, gente! E eu vou mostrar o dia todo pra vocês! Tá bom? Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Chegamos em Orlando A gente veio aqui direto no McDonald's Que a gente tá com fome Que é pertinho da Perfumeland E do Outlet Então a gente vai Comer E passear Eu vou mostrar pra vocês o Outlet daqui Oi gente A gente tá aqui hoje A gente veio no restaurante brasileiro Nesse aqui Tony's Brazilian Grill Na verdade são meus pais que comeram nele E eu sei que é 14 dólares por pessoa Pra comer à vontade Com sobremesa e bebida Tá, vou perguntar o que eles acharam Ai, eu beijo, existe no Brasil Você, pai, o que você achou? Não, é que É o mesmo que eu tô no Brasil, tem um cafezinho Eles gostaram Então vai lá Eu acho que ele é o novo Vitórios É, eu acho que é o novo Vitórios Agora vamos entrar na Perfumeland Gente Eu não gravei muito a Perfumeland, gente Desculpa Mas É porque a gente tá um pouco correndo Mas é uma loja que tem perfumes, eletrônicos, várias coisas E todos os vendedores são brasileiros Então é uma ótima vocês virem aqui Sempre tem promoção Dessa vez tá tipo assim De um grupo Você paga 59 e leva 2 Bom, né? Então vale a pena Agora a gente vai num Desse lado aqui que a gente tá Perfumeland Tem um outlet de um lado e um do outro Um é menor E o outro maior A gente tá indo no A gente tá indo aonde? A gente tá indo aonde? Ah, a gente tá indo no carro guardar isso aqui A gente vai no outlet maiorzão primeiro Eu vou mostrar Eita Um pouco pra vocês de como é Acabei comprando um perfume pra mim Só porque eu tava nas promoções Você meio que ganha o outro Você paga tipo Você paga por um Mas ganha o outro Muito bom o preço E eu acabei comprando E aí eu vou mostrando pra vocês agora, tá? Outro Gente, entramos aqui no outlet Vou mostrar um pouquinho pra vocês Nossa, tô da cagada Vou mostrar um pouquinho pra vocês de como é aqui Música 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 Ali Gente do céu Três produtos Tipo, colônia creme Por 9 dólares Minha mãe comprou uma necessaire Que tava 42 por 5 dólares Sim, vocês têm que vir nessa loja Ela é maravilhosa, gente Sempre tem promoção Venham na Vitória Secret se você gosta Gente, a gente veio aqui Tipo, a gente tava no outletzão Que eu mostrei pra vocês Aí tem um que é meio menorzinho aqui Vou mostrar pra vocês Ali tem American Eagle Gas Aqui tem leve Isso aqui que eu não sei que loja que é E bora Tudo bem Nossa, chega fedendo aqui E aqui tem menos, gente E é mais vazio Tem Tommy E é bem mais vazio esse espacinho aqui Que fica a multidão lá no outro Então isso aqui é muito tranquilinho de ficar E olha só, gente Sério, não tem ninguém Esse andando junto com a gente Não tem ninguém Aqui é muito tranquilo de andar Então É uma dica muito boa Lembra que ano passado A gente foi na outra Tommy E essa aqui tava igualzinha As nossas promoções E não tinha ninguém Então Não deixem de vir nesse piquititito Aqui perto Vou entrar aqui na Reebok E meu pai Oi, gente Voltei Eu não terminei Não gravei mais Porque a bateria da GoPro Tá acabando Mas A gente acabou de chegar aqui no Jogo No jogo não No estacionamento A gente pagou 10 dólares Daqui pertinho Pra ficar no estacionamento fechado O tempo inteiro E agora a gente vai Pro jogo E eu vou mostrar pra vocês Um pouquinho, tá? Vai passar um trem Agora, gente Tá baixando a coisinha Aqui, ó Baixando Pra ninguém passar É o trem É o trem, gente Gente Aqui é onde vai ser o jogo Vou mostrar pra vocês Um pouco, ó A gente decidiu que vai torcer Pro Orlando Magic Gente, deixa eu falar com vocês Agora por aqui Não pode entrar com a GoPro Tudo bom, né? Não pode entrar com a GoPro Meu pai saiu correndo Pra guardar no carro Então vou tentar gravar Algumas partes do jogo Aqui pelo celular mesmo Tá bom? Então vou mostrar pra vocês Um dia, um dia, um dia, um dia, um dia, um dia. Tickets today, visit the Orlando Magic Club. Can I do this? A walk on to Orlando Magic Club. It's over, my mom. My father is over. It's over. It's over, my mom. It's over. It's over. It's over. It's over. We won. We won. I got my short. Now we're going home. We're going to stay for four hours. de viagem, gente. Mas vamos lá. Gente, eu sei que tá meio escuro, mas eu vou falar que... Soltou muito feio. Porque eu lembro que a gente também comprou esse negócio pelo decolar.com. Pagou em real. Uh, cansada. E deu tudo certo, tá? É, nossa, é verdade. A minha boa falou uma coisa que é verdade. Não deixaram eu entrar com a GoPro, né? Não sei porquê, mas... Já fica a dica aí pra você. Que talvez venha. É isso. Mas foi muito legal, gente. A gente comprou em que área, Júnior? Ou... Qual que foi a área? Vermelha. Não, o nome da área. Ozone? Ozone. Então, é uma que fica mais em cima, gente. Mas dá pra ver tudinho. Perfeito, maravilhoso. E não é uma das mais caras. Gente, então eu vou finalizar o vlog de hoje aqui. É, espero que vocês tenham gostado. Tô gravando mesmo, assim, de longe, assim. Que eu tô muito horrível. A gente veio dormindo, tá muito cansado. Mas a gente chegou em Miami. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Se inscrevam aqui no canal. Um clique em gostei, se vocês gostaram. E é isso. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.